Eu fico muito feliz de existir no Brasil a política nacional de práticas integrativas e complementares em saúde, que não existe em muitos países que também precisam. Eu acho que isso é uma forma de você democratizar, de você oferecer isso para a população. Aqui é só o caminho, não é casa. O yoga ensina tudo isso. Aqui é só uma passagem. É o caminho, você está caminhando e um dia você vai partir, entendeu? Então essas coisas aqui é matéria e precisa ser bonito aqui. A alma, o espírito para transpassar isso para lá. Para mim são sinónimos. Na verdade o yoga é uma forma de meditar e meditar é uma forma de praticar yoga. Não consigo ver separação. Não tenho que praticar yoga sem estar em plena consciência, não estar com você mesmo, estar em estado de meditação. Ou pelo menos isso ambicionamos. Não é? Não sei, também. Música 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 Ficole, amor? Tudo bom, amor? Tudo. Tem picolé de queijo? Tem de açaí com morango, açaí... Me dá um de morango. Quer picolé de que, amor? Trabalho na Rua da Maria há seis anos. Comecei com pão, com ovo e café com leite. O lúpus eu descobri com 20 anos. Eu tive uma urticária vasculite. E por complementar, queimou minhas veias sanguíneas todas. Caiu sobrancelha, cabelo. Aí começou a fazer a biópsia, fazer tratamento para saber o que era. Já achava que era câncer e eu fiquei louca. 20 anos com câncer. Aí eu falei, eu não vou deixar a doença me consumir. Eu que vou consumir a doença. Tem uma amiga minha que falou assim, olha, você vai fazer uma aula de yoga? Eu falei, ah, eu vou sim, tal dia eu vou. Aí, numa sexta-feira, fui na clínica da família. Quando chegou lá, estava a Ana. Me acolheu super. Super. Muito bem. Aí eu sentei lá no tapetinho e eu falei, meu Deus, como vai ser isso? Na minha vida mudou muito o yoga. Porque, por conta do lúpus, ele mexe nas articulações. Tem dia que eu não conseguia abrir uma garrafa. Eu não conseguia ficar em seis apoios. Entendeu? E aí começa a fazer o pavana, que tira as toxinas das articulações, a respiração, a alimentação. Tudo isso a gente vai trabalhando, né? Porque o yoga é uma oração. Você entra pesada e sai leve. E todo dia te purifica. Todo dia você praticando, te purifica. Aí vai te dando força. Vai te enraizando. Quando eu recebi o diagnóstico, eu já era professora de yoga, de meditação. Eu já tinha essas ferramentas, né? Essas práticas de bem-estar. Não é possível. Eu tenho que saber passar por isso. Eu tenho que ter as ferramentas para passar por isso. Porque a vida é feita disso, né? A vida é feita de mudanças, de transformações, de inícios e finais de ciclos. Isso faz parte da vida. Isso se chama impermanência. Nada é estático. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu sabia que aquilo também era impermanente, que aquilo também passaria. Quando eu paro para pensar, se passaram cinco anos desde a minha última quimioterapia, e agora eu estou aqui em Portugal trazendo a iniciativa do Usa em Câncer. E essa é só a nossa porta de entrada. Quero chegar a todos os países de língua portuguesa e que a partir daí a gente ganhe o mundo. Eu acho um grande avanço. Eu acho, talvez, o passo mais importante que foi dado no Brasil, porque foi a partir daí que essas práticas passaram a ser reconhecidas e ganharam um status diferente, deixando de ser uma coisa de hippie, maluco, beleza, para passar a ser uma coisa que gente séria começou a ver os benefícios disso. Então, eu achei uma coisa muito importante que isso fosse assimilado. Eu não acho que as PICs deem conta desse fenômeno, porque a meditação é uma coisa que ultrapassa os limites e as fronteiras do que a gente define como área de saúde. Ela invade todos os outros campos, mas, sem dúvida, foi o pessoal da área de saúde que saiu na frente, que comprou essa briga. No início, eu achava que yoga não era para mim, não. Se ela for colocar no Google, yoga, onde é que tem yoga, o que é yoga, ela vai olhar para mulheres brancas, bem-sucedidas, né? Porque a gente abre a internet, isso é para gente branca e magra. Não negras, bordas, normais, entendeu? Mas yoga é para todos. A Ana ensinou que yoga é para todos. Quando você disponibiliza isso dentro do sistema de saúde, você está proporcionando que essas pessoas tenham acesso a essas práticas de autocuidado e de bem-estar também. Começou num modo de live no Instagram, né? Três vezes por semana, eu incentivando as pessoas a fazerem, e aí fomos chegando a outras pessoas, né? Sem ser aqui da Maré. E passado uns meses, exatamente para eu ter um contato mais próximo com essas pessoas que estavam fazendo as lives, abri uma turma online pelo Zoom, para eu ver a cara e conseguir acompanhar de outra forma. As pessoas vêm encaminhadas por profissionais das unidades de saúde aqui da própria Maré, com a consistência, com a regularidade das aulas, inclusive até a pandemia, um dos espaços onde eu dava aula era uma clínica da família, na Vila do Pinheiro, né? E, naturalmente, assim, os psicólogos, os médicos, foram conhecendo o Yoga na Maré, mais uma vez, por conta das alunas que iam para a consulta e falavam, olha, estou melhorando, doutor, de repente a minha medicação já pode reduzir um pouquinho, porque estou indo ao Yoga e está me fazendo bem, né? E então esses profissionais começaram a reconhecer, alguns começaram a fazer a aula também, eu tenho uma aula e tenho novas professoras até já formadas, né? Que são assistentes sociais, que são psicólogas, que ouviram falar no Yoga na Maré, no Yoga como um todo, pelos pacientes, começaram a encaminhar e para conhecerem onde estavam encaminhando, começaram a praticar. Mesmo que não seja uma aula específica para criança, a criança está ali, como vocês viram na própria aula, tem criança fazendo aula junto com a avó, com a tia, às vezes brinca, às vezes até chega a adormecer e está tudo bem, né? Então foram chegando mulheres, essencialmente, alguns homens também, de todas as idades, crianças, e muitas das pessoas chegaram com essa coisa de, eu já ouvi falar de Yoga, mas não era acessível, né? Então muitas, as primeiras que chegaram, eu já ouvia falar, mas é uma coisa da Zona Sul, é uma coisa cara, né? Enfim, dispendiosa, não está próximo aqui à Maré, não temos acesso. Então quando eu cheguei, foi como, fui muito bem recebida, porque parecia que essas pessoas estavam aguardando. Aí eu falei, agora eu vou estudar. Mas eu não sabia como eu ia fazer isso. E aí então, a Ana Unívia deu a oportunidade de a gente estudar para essa estrutura. Foram 15 meses de estudos desafiador, online, porque foi logo quando entrou a pandemia. E aí, graças a Deus, com esse tempo todo, estamos aí, firme e forte. Vamos levar o Yoga todo para a Maré. Quando eu descobri o câncer, e meu tratamento foi um tratamento longo, foram seis meses de quimioterapia, eu precisava cuidar de mim naquele momento. E a prática que eu tinha como ferramenta era a prática da Yoga Restaurativa. É uma prática em que eu colocava o meu corpo em permanência, nessas posturas, meu corpo apoiado por materiais como travesseiros, mantas, blocos, e um suporte de ferro que eu desenvolvi para tornar as práticas ainda mais seguras, principalmente depois da cirurgia. Eu entendia aqueles benefícios no meu corpo. E um dia, fazendo uma prática dessa, e agradecendo ter essas ferramentas, de ter a oportunidade de estar fazendo aquilo, ajudando o meu corpo a se recuperar entre um ciclo e outro de quimioterapia, eu comecei a pensar que, na realidade, as pessoas não têm acesso àquilo. E existe uma rede quase invisível no universo oncológico, que você só descobre quando você tem câncer. Como as pessoas se ajudam, muitos projetos sociais incríveis que ajudam as mulheres a recuperarem a sua autoestima. E aí, muito inspirada nesses projetos que já existiam, que eu tinha acesso a partir do momento que eu virei paciente oncológico, e eu falei, mas não tem nenhum projeto ligado para dentro. Como ressignificar tudo isso? Como olhar para a doença de uma forma diferente? Como aproveitar essa oportunidade do adoecimento e, de repente, mudar aquilo que não está legal na nossa vida? Então, para isso precisa autoconhecimento. E tanto a yoga quanto a meditação são ferramentas de autoconhecimento. E aí, eu comecei a pensar, como é que eu poderia levar isso para mais e mais pessoas? Como é que eu poderia ajudar outras mulheres, que assim como eu, adoeceram, a terem acesso a essas ferramentas? Então, ainda durante o tratamento, eu desenvolvi um kit, que eu chamava de kit Zen Cancer. Eu brincava, já que não dá para ser sem câncer, que seja Zen Cancer. E era um kit que tinha dentro uma máscara para os olhos, igual aquela mascarazinha de avião, um sprayzinho de lavanda, um passo a passo para fazer o relacionamento em casa e um link para ela entrar no YouTube e assistir um relacionamento guiado em qualquer lugar do Brasil. Quando terminou o meu tratamento e eu inaugurei o meu espaço, aí eu pensei, agora o espaço é meu, eu posso fazer o que eu quiser. E eu reservei as sextas-feiras para atender os pacientes oncológicos e compartilhar com eles essas práticas e a minha experiência também, como que eu tinha passado pelo tratamento oncológico, mostrando que existe uma outra forma de passar. E começou assim, no boca a boca. Eu brinco que bastou uma pessoa com desejo de promover o bem-estar e uma única paciente com desejo de conhecer esse bem-estar, que foi a Lourdes, a primeira participante do Zen Câncer. E aí, na semana seguinte, já eram 5, depois 10, depois 15, depois 20. Hoje nós passamos de 400 pacientes oncológicos inscritos no Instituto, aqui no Brasil. Fiquei sabendo recentemente que a gente já tem uns 10 participantes inscritos em Portugal. 2, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 14, 8, 11, 12, 14, 24, 25, 13, 18, 14, 18, 16, 19, 25, 20, 20, 23, 28, 15, 29, 30, 25 e 28, 29, 27, 25, 30, 25, 28, 25, 25, 29, 25, 28, 27, 25, 25, 31, 29, 29, 30, 21, 31, 29, 31, 30, none zoz. Atualmente, o Instituto Zencâncer tem uma relação com dois hospitais públicos no Rio de Janeiro. Um que a gente atua diretamente com os profissionais de saúde, então é voltado para os profissionais de saúde. E com o INCA, o nosso trabalho é basicamente para os pacientes e para os acompanhantes dos pacientes em tratamento no INCA. E eu acho interessante porque o Zencâncer, ele tem um trabalho de saúde. Ele tem toda essa expertise, são cinco anos já que a gente está cuidando de pacientes oncológicos, com as práticas de bem-estar. E a nossa equipe de voluntários é muito dedicada, muito comprometida e muito qualificada para fazer o que ela faz. Então a gente traz tudo pronto. A gente organiza todo esse voluntariado para que ele possa chegar e tem todo um treinamento para que ele possa abordar de forma correta o paciente oncológico. Então como a gente aborda, como a gente fala, como a gente chama as pessoas para poderem fazer a prática. Eu acho que isso faz uma grande diferença. O altruísmo biológico, tem artigo sobre isso e monta. Que esse altruísmo biológico é muito mais intenso e presente na natureza do que a competição. Mas o olhar careta e quadrado, segundo o qual nós fomos formatados, a gente recorta a realidade para olhar tudo sob esse prisma da competição. E o altruísmo biológico é um produto das práticas de meditação. Você desenvolve isso, você otimiza isso. Eu estive em Portugal até aos 24 anos. Aos 24 eu saí para a Alemanha já para trabalhar em projeto social. Fui para a Espanha e eu queria vir para o Rio de Janeiro. Enfim, na verdade eu vim em 2010, me apaixonei pela cidade, por toda a efervescência aqui da cidade. E também dessa convivência que a gente sabe que nem sempre é a melhor, mas existe uma coexistência, uma convivência entre a favela e o asfalto. Então isso me chamou a atenção e me trouxe o desejo de vir para cá e de trabalhar, conhecer melhor a realidade, que é bem diferente da realidade. Mesmo trabalhando em projetos sociais na Europa, é uma realidade bem diferente, toda a América do Sul e aqui no Rio de Janeiro em concreto. O yoga foi, na verdade, uma ferramenta que eu encontrei para me realizar nesse sentido, nesse sonho que eu tinha de criar uma ONG. Porque eu não sabia antes como é que seria. Eu não sabia que iria ser pelo yoga, não sabia como, mas o yoga me trouxe isso. Como me fez muito bem, me transformou, automaticamente, muito rapidamente eu encontrei no yoga, na prática de yoga e da meditação, uma forma de me realizar nesse sentido, né? De levar, desse desejo de levar para os outros, né? E eu sempre, quando eu tive o desejo de ser professora de yoga, foi para levar o yoga para territórios onde ele não existe, né? Onde é mais difícil de chegar, né? Então, um pouquinho isso, assim. Eu vim morar aqui com 12 anos de idade e continuo, né, até hoje. Faço yoga com a Ana, seis anos já. E eu só tenho que agradecer muito que, através do yoga, eu comecei a ter mais, assim, agilidade, tenho mais saúde, entendeu? Tenho mais saúde, tenho mais, assim, disposição de fazer mais atividade física, me sinto bem, bom para minha cabeça, bom para o meu corpo, para tudo. Eu só tenho que agradecer mesmo o yoga da amarela. Yoga é para todo mundo, para ele, para ela, para as manas, para as manis, para quem quiser. Criança, adulto, jovem, idoso, não tem idade, não tem pré-recomendação. É uma prática maravilhosa, ajuda muito na saúde e, principalmente, na qualidade de vida, rejuvenesce você, você vai se sentir disposto, disposta. E, assim, eu só tenho elogio para falar da yoga. No caso específico da yoga, da meditação, acho que não existe dúvidas dos benefícios que trazem para a população. E os dados científicos já são muito robustos, são muitos dados que comprovam esses benefícios. A partir mesmo dos anos 70, já começou a haver esse interesse, até com aquele João Cabacin, que é um da área de saúde, né? Ele começou a se preocupar com as práticas, em especial, de mindfulness. E, assim, não só ele sistematizou essas práticas no contexto mais laico, como ele criou protocolos para que você pudesse fazer certos experimentos que, por exemplo, fosse associado com o pessoal que trabalha com neurociência, com questões de imagens que você pode medir, ou a parte pessoal da área de cardiologia. Eu tive uma pesquisadora muito interessante, a Shirley Telles. A área de pesquisa dela é exatamente essa, acompanhar grupos de pessoas que meditam e não meditam, e fazer certos estudos com relação ao coração. Se você hoje for procurar, dentro de uma plataforma de artigos científicos de benefícios da ioga, você vai ter que ser muito específico, porque senão você vai ter que fazer uma revisão de mais 7 mil artigos. Então você tem que exatamente saber o que você vai procurar, e você vai encontrar benefícios nas diversas clínicas médicas, para a reumatologia, cardiologia, oncologia, pediatria, psiquiatria. E eu acredito que essas práticas trazem a consciência da importância do autocuidado. Existe naturalmente uma espécie de pré, vou falar assim, de propósito, pré-conceito, que o ocidente sempre teve com relação ao oriente. Daí o rótulo dessas práticas, sendo práticas que definiam a contracultura. E contracultura como um termo pejorativo, porque ameaçava a cultura hegemônica da época. Para muita gente, o ioga tem essa questão de religião, que eu já conheci. Devido aos mantras, acham que a gente está adorando outros deuses. Não é. Yoga não é religião. Entendeu? Tudo é ioga. O mundo é ioga. Só que as pessoas ainda não pararam para experimentar. Quando experimentam, vê que não é isso. E é isso que a gente precisa quebrar, esse tabu. Que ioga não é religião. A violência, a desigualdade, todos os sistemas que a gente tem aqui, é claro que quem é feito às práticas de meditação, eles tendem a ser mais tolerantes. Porque um dos princípios da meditação é essa ideia de dissolver a relação sujeito-objeto, que te leva a entender que... Aí é que eu gosto do termo da ciência sintropia, né? Que é esse olhar, assim, que existe uma espécie de consciência cósmica. Esse é o pressuposto, o axioma dessa ciência, né? Que diz que nós somos fagulhas desse sol cósmico. Então, que no fundo, nós somos todos um só. Quando a gente tem essa relação, a minha relação de antagonismo, de disputa, cai. Você for estudar o sistema da ioga mesmo, como uma filosofia, por exemplo, de vida, e você vai ver que você vai se preocupar com a sua alimentação. E aí eu acho que a ioga começa a trazer essa consciência para a população da importância da alimentação. A gente sabe que muitas pessoas se alimentam de forma inadequada, com alimentos extremamente ultraprocessados, com muito açúcar. Então, quando você começa a praticar ioga, você começa a se conectar com o seu corpo, você começa a amar esse corpo. Você começa a voltar a sentir prazer nesse corpo. Agora, se você tem um corpo completamente dolorido, você não consegue esticar o braço para poder pegar alguma coisa no andar de cima do seu armário, porque tudo dói. Esse corpo vira um ambiente muito desagradável. Aí a mente não quer nem ficar perto dele. Para não sentir dor, eu vou pensar em outra coisa. Aí é o contrário. A mente volta para o corpo. Por isso que eu me dedico ao ioga. Me dediquei muito e me dedico e vou me dedicar mais ainda para trazer isso para a comunidade. Porque a comunidade não tem. São poucas pessoas que conhecem. E poucas pessoas podem pagar. Porque isso é tudo muito caro. Então, a Ana ensinou para a gente que ioga não é ter, é ser. E quando a gente é, tudo flui. E eu quero levar o ioga para os hospitais, para o asilo, para a maré, para as crianças. Para trazer paz, harmonia. Porque ioga é vida, é paz, é harmonia, é alegria. É tudo de melhor para a gente. A gente precisa disso, entendeu? A comunidade precisa disso. 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 Obrigado.